Mais um hit que é sucesso! E o de rios, se forra! Bora pra chá! Se eu falar que não te quero E que é piada Seu sorriso é tão sincero Que me deixa até sem graça Eu não entendi Demorei pra perceber Que te quero mais que tudo Sem você não sei viver Vou procurar te esquecer Porque te magoei Vou procurar te esquecer Porque te abandonei Vou procurar te esquecer Porque não entendi Tudo que queria era ficar perto de mim Vou procurar te esquecer Porque te magoei Vou procurar te esquecer Porque te abandonei Vou procurar te esquecer Porque não entendi Tudo que queria era ficar perto de mim Se eu falar que não te quero Se eu falar que não te quero E que é piada Seu sorriso é tão sincero Que me deixa até sem graça Eu não entendi Eu não entendi Demorei pra perceber E te quero mais que tudo Sem você não sei viver Vou procurar te esquecer Porque te magoei Vou procurar te esquecer Porque te abandonei Vou procurar te esquecer Porque não entendi Tudo que queria era ficar perto de mim Eita rocha gostoso Eita rocha gostoso